E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Heroes Evolved. Dessa vez eu tô aqui com a Saia, trazendo uma build atualizada pra vocês, bem bacana com ela, beleza? Então bora lá pro jogo, eu vou me perder mais tempo conversando e vamos dar ela aqui. No começo a gente vai levar uma pressãozinha básica aí da nossa amiga ali, mas depois as coisas vão melhorando. Como a gente vai fazendo a build aqui, a gente vai abrindo as habilidades. A Saia é bem chata na lane, não dá pra ter um controle de lane bacana com ela. Mas lá pro level 2, pro level 3 aí que a gente já começa a melhorar por causa das habilidades, né? Já tem essa habilidade que tem um cooldown bem baixo, então a gente tem essa vantagem sobrando na Lunária, pelo fato de ter um cooldown bem baixo nessa habilidade. Pronto, agora a gente abriu a outra aqui. Então a gente abriu bastante vantagem. Beleza. Acho que a gente vai levar, hein? Boa. Beleza, muito bom. Ô, botou até uma maridozinha pra mim aí, hein? Ô, valeu, hein? Já caiu ali na armadilha, já? Vamos seguir, vamos seguir. Fala ali, quando ela pega a level 2, ela já consegue um controle de lane bem melhor por causa da sua primeira ou segunda habilidade dela aí, que aprisiona os inimigos. Dá dano ainda, né? Fica dando dano ainda. Beleza. Dá uma recuperadinha aqui. Beleza. 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 Eu não posso chegar muito perto. O jogo tá lagando às vezes, cara. Tipo, pode perceber que o meu MS tá normal, o meu FPS tá normal, só que o jogo tá lagando, cara, sozinho. Tipo, não é a internet, não é nada, é o jogo, mano. É o jogo, o próprio jogo. Não sei, cara, eles têm que dar uma melhorada nisso aí, cara. Parar de lançar campeão, skin, não sei o que, e começar pelo menos a arrumar alguma coisa no server, né, cara? Porque tá muito lagado, mano. Eles têm que arrumar isso aí, eles têm que fazer alguma coisa. E não é sempre, tá ligado? Tipo, assim, tem uma semana que a semana fica ferrada, cara. Só lag, só lag. E chega a outra semana, tá tranquilo. Incrível isso, mano. Dá uma untadinha. Dá uma recuadinha. Eu sabia que eu ia matar. Agora a última tá tão forte assim pra ele matar tanto assim. Tira tanta HP assim. Mas já incomodo, né? Já atrapalhei ela, já. Beleza. Nossa, a linha aqui, eu acho que eu consegui garantir, hein, gente? Calma, 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 calma. Meu Deus. É sério esse Strat aí, mano. Vai morrer também. Nossa, Strat, lixo. É, meu querido, já percebi isso, mas enfim, né? Na verdade, o Strat trollou a gente, porque já tinha um assassino. Ele pegou, ou foi até o contrário, sei lá. Mas enfim, galera, é complicado. Morre. Minha vida, tá na merda. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar. Nossa, eu não tinha como, mano. Três focando em mim ali não dava. Todo mundo jogando de Strat, quer jogar de Strat. Daqui a pouco vai ser nerfado, eu quero ver quem vai querer jogar de Strat. Bora, 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 bora ajudar. Boa. Fica aí no meio aí, Strat, vai. Fica aí. Ó o jogo lagando sozinho. Sem nada e o jogo lagando. Beleza. Agora o item que eu queria foi pego. Boa, levou o dragãozinho lá. Chudou bastante até. Nossa, velho. Boa, esse tanque aqui tá bem louco, né, mano? Nossa, botei uma ordem de atinho. Levou um daninho aí. Só pra contrariar. Trariar. Escreve em mim, né, seus safados. Escrama dessa ult aí. O tanque tá fazendo a frente line ali bem bacana mesmo. Os tanques deles, a gente tá sem tanque, né? Como vocês podem perceber. Então o tanque ali tá bem, jogando bem ali, fazendo a frente. Eu tô ferrado aqui no life. Mas dificilmente eles vão chegar aqui perto. Eles forem obrigados a defender outra lane. Tô com vida baixa pra caceta. Vou ver se eu consigo aqui. Nossa! Caraca, muito boa. Muito boa. É o Strat lá. Time, agrupa aí, time. Nossa, mano. Boa. Vamos, 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 time. A grupa aqui, pô, vamos atacar. Vamos, vamos, time. A grupa aqui, pô, vamos, time. Meu Deus, cadê o time agrupado aqui, mano? Morre, morre. Boa. Ah, tô só acho que não alcança o Tinti aí, minha filha. Gente, vamos agrupar na mid mesmo. Ai, gente, 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 gente. Boa. Boa. Time, vamos levar as torres, time. Não adianta. Não adianta ficar matando os outros e não levar a torre. Já pensei que quero o Strat inimigo já. Morreu. Boa demais. Cara, essa campeã aqui, olha, ela é muito boa. So. So. Maravilha. Maravilha. Matemiro. So. So. Beleza Taca a torre, amiga Caca Beleza Beleza Vamos só dar uma olhadinha no fora Como é que ficou da galera E a gente parte pra build Não é pra cá que eu tô fazendo Cara, eu fiquei muito concentrado Nessa partida Eu acho que eu nem falei Muito concentrado 7 barra 1 A gente ficou com ela Mano, 7 barra 1 O time jogou bem pra caceta também Eu joguei uma com ela antes dessa aqui Pra testar a mesa build E fazer de novo Se tava tudo certinho pra mim Capitular aí Eu fiquei 15 barra 5 Que eu acho E tipo assim Meio que carregando o time Eu e mais outros Porque tinha um strat no meu time Que tava ruim pra caramba E essa senhor queen ali Sabe Que tá no time adversário Que eu vou descer Tava já descendo Meu time Tava ruim pra caramba Então tipo assim Já dá pra ver Enfim É Frag muito bom Muito bonito Então bora pra build E eu volto já Beleza Voltamos aqui com a build Pra saia E começamos aí Com botas bélicas Galera Que é pra dar aquela mana Extra pra vocês Isso aqui vai salvar vocês Em tudo Ainda mais com ela Porque ela é usando A habilidade direto Sem parar Vocês viram ali Como é que eu ficava de mana Mesmo com essas botas aqui Eu ficava quase sem mana E eu tava com esse item aqui De registrar a mana E tudo mais Então era muito item Era muita habilidade Soltando uma atrás da outra Era soltando Com os negócios do meteoro Era paralisando Era soltando de novo Era lutando Então vai muita mana Então vocês precisam Dessa bota aqui pra ela É muito bom E vai salvar vocês Muito na TF Fora que também Além de dar mana pra vocês E dar mana pro amigo de vocês Pro time de vocês Então é bem bacana Segundo item Coroa de Cronos Que é muito bom Pra magos Além de ser um item Muito barato Ele dá muito poder de magia Ele dá muita mana E muita vida Galera Muita vida E é muito bom Pra dar um sustain Bem gostoso Pro teu mago Beleza Terceiro item Que eu coloquei Cajado ágil Galera Porque ela reduz Também o cuidado As habilidades Em 20% O que é muito bom Pra ela Pra você poder soltar Mais e mais Atrapalhar mais Nas lanes Como eu tava fazendo ali E além dessa redução De cuidado Ela também Regenera mana Em 100% O que é muito bom Porque ela consome Muito mana Então vai ser bom Porque você vai ter As botas bélicas Pra recuperar mana E vai ter esse item Que vai regenerar Em 100% a mana Que vai regenerar Bastante a mana Por segundo Beleza Bem bacana Bem bom Além de acrescentar 10% de velocidade De movimento também Então por isso Que eu escolhi De terceiro lugar Beleza Quarto item Pra aumentar um pouco O seu sustain No game Eu escolhi o guardião gélido Porque além de A gente te dar Mais 60 de armadura Ele te dá vida Em 300 Mais 250 de mana A gente te dá Mais 30 de poder de magia Muito bom mesmo Sem quanto é Que você pode usar ele E onde você usar Gera uma onda congelante Que causa dano mágico Por inteligência Vezes 3 dos inimigos E um raio de 600 Reduzindo também A velocidade de movimento Deles em 40% Por 3 segundos Então pra você fugir Ou pra finalizar Um inimigo Pra dar dano nele Isso aqui é muito bom Tá bom Fora que ele também Reduzaria a existência A magia de todos os inimigos No raio de 1200 Bem bacana Quinto item De adema diabólico Que te dá Mais 300 de mana E poder de magia Mais 50 Reduz também 10% das habilidades Então fiquei com redução De qualidade de 30% Que pra ela já é muito bom E isso aqui é muito bom Também Porque ele tem o nome Como larve De após lançamento Das habilidades 165 de dano Mágico adicional Mais 100% Poder de magia Muito bom mesmo E por último Pra dar aquele dano Filha da mãe É o cajado conversor Que te dá Mais 300 de poder de magia E o poder de magia Vem aumentado em 35% E beleza galera Essa foi a habilidade Que eu formei com ela Que eu gostei muito Gostei muito Ficou bem útil pra ela Tanto pra você Poder soltar bastante habilidade E não ficar Esperando um cooldown Ali Eu nem vi o cooldown Das habilidades Mano Eu só ia soltando Tá ligado Só ia Então tipo Com um cooldown Bem baixo Mudando bem alto Com sustento bacana Um auxílio bacana Pro time Eu curti muito Galera E é isso galera Espero que vocês tenham Curtido também Assim como eu gostei Se vocês gostaram A peça que vocês Apequem o like Que ajuda muito o canal Dá uma força imensa Pro canal Beleza Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se você não é inscrito E ativa o sininho Pra receber notificação De todo vídeo novo E não perder nenhuma novidade Aqui no canal Porque tá vindo muita coisa nova Muita coisa bacana Então se inscreve aí Pra não perder nada Beleza Deixa nos comentários As questões de conteúdo Feedback De vocês Que também ajuda muito Compartilha os vídeos Nas redes sociais De vocês Instagram Facebook Twitter Onde quer que vocês estejam Compartilha lá Me segue lá também Que ajuda muito o canal Beleza E é isso galera Obrigado de coração Por tá ajudando aí Chegamos a mais de mil inscritos já E graças a vocês Porque como eu sempre digo Quem faz o canal Não sou eu É vocês Beleza Muito obrigado Só pega o like Até o próximo vídeo E falou